Já que estamos em clima de Halloween, o dia das bruxas, celebrado em 31 de outubro, eu vou falar de Poltergeist, o fenômeno, um clássico do terror que está completando 40 anos em 2022. O filme foi escrito por Steven Spielberg e é dirigido por Tobey Rupert. Poltergeist foi lançado em 82 e fez tanto sucesso que ganhou duas continuações. Poltergeist 2, o outro lado, em 86 e Poltergeist 3, o capítulo final, em 88, que foram dois grandes fracassos. A protagonista dos três longa-metragens, a garotinha Heather O'Hurk, morreu aos 12 anos de idade durante a produção do terceiro filme, que foi lançado quatro meses depois. A franquia já era considerada amaldiçoada desde o primeiro filme, quando a atriz Dominique Dune, que interpretou a irmã de Carol Ann, foi estrangulada pelo namorado e morreu apenas cinco meses após a estreia de Poltergeist. Ela tinha só 22 anos. E com a morte de Heather, a Carol Ann, esses rumores ganharam ainda mais força e o filme mais popularidade. 27 anos depois, em 2015, Poltergeist, o fenômeno ganhou um remake estrelado por Sam Ruffler. O filme é bom, mas não supera o original. É dirigido por Jill Keenan e escrito por David Lindsay aberto. Os nomes dos personagens e alguns pontos da história foram alternados, mas os principais acontecimentos sobrenaturais foram mantidos, assim como o viés de uma família assombrada por espíritos dentro da própria casa, em um bairro residencial afastado. Mas o thriller de 82 é muito mais assustador graças ao texto de Steven Spielberg, ao carisma do elenco, aos efeitos especiais e a trilha sonora que dá toda a dramaticidade que pede o enredo. Fica a dica para você manatonar essa franquia no final de semana, mas quem é meu amigo é, não durma com a TV ligada. Por hoje é só, um grande abraço, tchau. Fica a dica para você manatonar essa franquia no final de semana, mas quem é meu amigo? Fica a dica para você manatonar essa franquia no final de semana, mas quem é meu amigo? Fica a dica para você manatonar essa franquia no final de semana, mas quem é meu amigo?